Fala aí galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo do SOS Redação, dessa vez sobre dicas estratégicas para redação. E a dica de hoje é sobre como arranjar ideias para escrever. Você provavelmente já deve ter experimentado aquela terrível sensação de, na hora da prova da redação, olhar para o papel e não saber por onde começar, nem o que escrever na primeira linha. Aí você olha para o papel, o papel olha para você, aí você olha para o papel de novo e as ideias não surgem de jeito nenhum e o tempo vai passando e o desespero vai aumentando. Então, se você quiser encontrar ideias para o seu texto, você precisa dizer para a sua mente como fazer isso. Então, como podemos fazer essa busca por ideias na nossa mente? Bem, vou mostrar agora o segredo que eu sempre uso quando escrevo. Vou mostrar para você o pulo do gato, que é o seguinte. Pegue o tema, faça perguntas sobre ele para você mesmo e procure as respostas. Quando nos confrontamos com perguntas, nós conseguimos abrir a mente para novas ideias. As perguntas nos dão a orientação para ativarmos a nossa criatividade e para irmos atrás das respostas. Vamos pegar, por exemplo, o tema de redação do Enem de 2014, que foi sobre publicidade infantil. O caderno de provas diz para você redigir um texto sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Bom, se você ficar parado olhando para essa frase, nada vai acontecer. Agora, se você começar a fazer perguntas sobre o tema, você vai incentivar a sua mente a trabalhar e a correr atrás das ideias. Então, ao invés de ficar parado olhando para publicidade infantil em questão no Brasil, faça perguntas para você mesmo a respeito do tema e procure as respostas. Vamos ver alguns exemplos de perguntas que você poderia fazer em sua mente. Por exemplo, o que é publicidade infantil? Quais são os problemas da publicidade infantil? O que eu penso sobre publicidade infantil? Quais são as consequências da publicidade infantil? Como a publicidade infantil influencia as crianças? Quais são os exemplos de publicidade infantil que eu conheço? O que eu acho desses exemplos? Bom, todas essas perguntas vão ajudá-lo a refletir, a pensar no tema e elas serão um ponto de partida para as suas ideias. É indo atrás das respostas que você incentiva a sua mente a trabalhar. Depois, basta organizar as suas ideias e selecionar aquelas que são mais relevantes para a sua redação. Então, não fique parado olhando para o tema de redação, esperando as ideias, carinho de paraquedas. Não fique parado só lendo o tema, não fique parado de frente para o tema sem ter nenhuma estratégia em mente, sem refletir, sem pensar. Transforme o tema em perguntas, incentiva a sua mente a ir atrás das ideias para a sua redação, indo atrás das respostas a essas perguntas. Pois com as respostas você conseguirá construir as suas ideias. Afinal, são as perguntas que movem o mundo. Os cientistas, por exemplo, só conseguem fazer descobertas porque eles fizeram as perguntas antes, eles sabem o que querem achar. Então, a mente humana é impulsionada pelas perguntas. São elas que nos ajudam a criar soluções e ideias. Bom, além das perguntas, use as técnicas de argumentação. Você pode pensar em consequências, que podem ser positivas ou negativas. Você pode pensar em exemplos, você pode usar explicações, você pode fazer comparação entre ideias, buscando vantagens ou desvantagens, por exemplo. Ou você pode fazer uma comparação temporal. Vendo o antes e o depois. Você também pode pensar em citações, você pode pensar em estatísticas. E aí você vai poder articular todas as suas ideias com essas técnicas de argumentação. Elas te ajudam a ir atrás das ideias e a construir os seus argumentos. Porém, não adianta nada correr atrás de ideias se não tivermos o mínimo de conhecimento a respeito do tema. É praticamente impossível escrevermos um texto sobre o que nós não sabemos. Porém, antes de eu dar a primeira dica, eu vou explicar primeiro o que vem a ser conhecimento de mundo e por que o conhecimento de mundo é importante para a redação. Bom, para escrevermos uma boa redação, nós precisamos conhecer o tema da redação. Nós não podemos escrever sobre o que nós não sabemos, sobre o que nós não conhecemos. É a mesma coisa que eu pedi para você escrever um texto sobre o que tem dentro dessa caixa que você está vendo agora aí no vídeo. Poxa, a caixa está fechada. Você não sabe o que tem lá dentro. Então, você não pode escrever sobre o que você não sabe. Você não pode escrever sobre o que você não tem conhecimento. Afinal, dentro da caixa pode ter qualquer coisa. Pode ter uma camisa, pode ter um par de sapatos, pode ter um gato, pode ter qualquer coisa. Você não sabe o que tem dentro da caixa, então você não pode escrever sobre o que tem dentro da caixa. Então, com a redação ocorre a mesma coisa. Se você não souber o tema, você não vai conseguir escrever um texto sobre o tema. Então, para escrevermos o nosso texto, nós vamos depender do repertório de conhecimentos que construímos ao longo de toda a nossa vida. E isso vai depender de tudo que nós estudamos, lemos e aprendemos. Então, é importante ter o hábito de ler muito e de se informar. De ler as notícias e de ver os jornais, de se atualizar com o que tem acontecido no mundo. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um viagra, uma velhinha e o chefe dos inspetores. No Rio de Janeiro, óleo vaza da bacia. Um óleo vazando de uma bacia. Eu acredito que a bacia está furada, né? Agora, você não sabe qual será o tema da redação, né? O tema é uma caixinha de surpresas, pode ter qualquer coisa lá dentro. Então, além de você estar atualizado e bem informado com o que tem acontecido no mundo, você precisa ter uma noção básica do que vai enfrentar na prova. Para isso, veja o edital do concurso ou então o manual do candidato. Leia as orientações sobre a prova de redação. E, além disso, pesquise os temas anteriores de redação que caíram naquele concurso. Pelos temas anteriores, você já vai ter uma noção básica das características da prova de redação. Você já vai saber, por exemplo, se os temas costumam ser objetivos ou subjetivos, né? Ou seja, mais concretos ou mais abstratos. Ou se eles aparecem com textos motivadores ou só aparecem com as frases prontas. Então, veja quais são as características da prova. A prova de redação da FUVEST tem um jeito. A dos concursos públicos tem outro. A do ENEM tem outro. A dos concursos militares tem outro jeito. E por aí vai. Cada concurso tem a sua característica. Cada prova de redação tem a sua característica. Portanto, a primeira dica é conhecer as características do seu concurso e conhecer o histórico de temas de redação. Se você for para a prova sem ter nenhuma noção das características da prova, você pode se assustar com o que encontrar. A segunda dica que eu tenho para você é sobre o mínimo conhecimento de mundo que você precisa ter para escrever. Vou falar a respeito do vestibular e do ENEM, que são as provas mais conhecidas. Durante o tempo em que você esteve na escola, você estuda ciências exatas, biológicas, humanas e sociais. É pouco provável que o tema de um vestibular ou do ENEM seja especificamente sobre ciências exatas ou ciências biológicas. Acho muito difícil cair um tema de química, como, por exemplo, a importância das reações químicas que liberam calor. Ou então, um tema de física, ou um tema específico de matemática, ou um tema específico de qualquer outra ciência exata, ou então das ciências biológicas, como a vida dos pinguins que habitam as regiões polares. De modo geral, o tema da redação geralmente aparece mais associado às ciências sociais e às ciências humanas. Em outras palavras, a redação explora questões ligadas ao comportamento individual e ao comportamento coletivo do ser humano, ao comportamento em sociedade. Então, esse é o seu ponto de partida para você construir o seu repertório de conhecimentos. Para entender o mundo, você precisa de uma boa base nessas ciências humanas e nessas ciências sociais. Vamos dar uma olhada nos temas anteriores de alguns vestibulares do Brasil. Em São Paulo, no vestibular da FUVEST de 2015, o tema explorou a questão da desagregação social, que tem tudo a ver com sociedade, com o comportamento individual e coletivo das pessoas. No ano anterior, o tema foi sobre envelhecimento populacional. Isso também envolve comportamento e sociedade. No outro ano, o tema foi sobre consumismo, que tem tudo a ver com comportamento. Se você entende como as pessoas se comportam e como elas são influenciadas, você consegue escrever esse tipo de redação sem ter problemas. No Rio de Janeiro, no vestibular da UERJ 2015, o tema foi sobre influência da literatura sobre as pessoas. Isso também envolve o comportamento, porque a literatura influencia a formação e os valores das pessoas. No Rio Grande do Sul, no vestibular da UERJ 2015, o tema foi sobre amizade em tempos de relações virtuais. E isso tem tudo a ver com o comportamento individual e coletivo das pessoas. Tem tudo a ver com a sociedade e com a forma com que nos relacionamos. No Enem, que envolve dezenas de universidades no Brasil, não foi diferente. Tivemos publicidade infantil, que tem tudo a ver com comportamento, porque a publicidade influencia o nosso comportamento e as nossas ações. E com as crianças é a mesma coisa. Tivemos também a lei seca, que tem tudo a ver com comportamento e com responsabilidade. Inventar uma lei porque as pessoas não pensam nas consequências e não conhecem os seus limites. E isso é uma questão de comportamento. Antes disso, o tema foi sobre movimentos migratórios, que tem tudo a ver com sociedade, com comportamento coletivo, tem tudo a ver com os assuntos sociais. Você estuda esse assunto em geografia, né? Geografia, movimentos migratórios, demografia, populações. Isso é matéria da geografia, uma matéria ligada à sociedade. Então, para escrever a redação, você precisa pelo menos entender como o ser humano se comporta e também precisa estar informado com o que acontece no mundo porque os temas são sempre atuais. Para resumir, você precisa entender o comportamento individual, influências, valores, pensamento, responsabilidades, atitude. Você precisa também entender o comportamento social, que aí entra os direitos, os deveres, a liberdade, a democracia, a cidadania, o respeito, a cultura. E também você precisa estar por dentro das notícias, das atualidades. Você precisa estar por dentro da informação e também você precisa saber as características da sociedade atual. Você não pode ir para a prova de redação sem dominar esses assuntos porque isso é o mínimo que você precisa saber para o seu texto ter conteúdo. O texto trabalha com comportamento, comportamento social, com comportamento individual e trabalha sempre com temas atuais. Então, grande parte dos temas de redação giram em torno dessas questões. Porém, não adianta ter conhecimento de mundo, não adianta ter boas ideias, não adianta estar por dentro das notícias se você não consegue transmitir tudo isso de forma adequada para o papel. Se você não consegue se expressar de forma adequada, se você não consegue escrever bem. Bom, para passar suas ideias para o papel, para transformar as suas ideias na redação, você precisa escrever conforme a modalidade padrão da língua, a norma culta. Você precisa ter uma boa expressão linguística, você precisa acertar a gramática. Isso envolve alguns critérios como pontuação, crase, acentuação e concordância. Então, não vá para a prova de redação sem revisar pelo menos esses quatro assuntos. Esses quatro assuntos são importantes para você escrever bem, ok? Então, não perca pontos de bobeira por causa de gramática, ok? Então, estude esses assuntos, não perca pontos de bobeira. Bom, além disso, você precisa usar uma linguagem objetiva que vai direto ao ponto. Você não pode ficar enrolando muito, ou enfeitando muito o texto. Você deve escrever o máximo de informações usando o mínimo de linhas, ok? E não o contrário, né? Você não pode ficar a redação inteira falando pouco. Então, crie uma linha de raciocínio, desenvolva a linearidade dos seus argumentos, certo? Mantenha o encadeamento lógico entre as ideias. Não repita as ideias que já foram usadas. Não fique escrevendo a mesma coisa várias vezes, usando outras palavras. Senão, você vai ficar a redação inteira dando voltas no mesmo lugar, girando, girando, girando. Rosa, o vião! Força! Força, Maria! Rosa, o vião! Use somente o vocabulário que você conhece e procure manter o mesmo estilo de escrita do início ao fim da redação. Você não vai impressionar o professor se você fica usando palavras rebuscadas ou difíceis. muito pelo contrário. Você vai interromper o seu estilo de escrita e isso vai ficar bem nítido no seu texto porque vai destoar do resto da redação. Então, escreva na modalidade do padrão da língua, mas seja simples. Escreva a redação sem se complicar e use a linguagem simples, tá? Não faça invenções, não queira ser diferente. Agora, outra dica importante é a questão da coesão textual. Uma dica muito importante. Se o seu texto não tiver coesão, ele vai ficar todo fragmentado, já que a coesão é responsável pela conexão entre as partes do texto, ok? E para fazer essa conexão e para manter essa coesão textual, você precisa usar os elementos conectores, tá? Que são os elementos que vão fazer essa conexão entre as partes do texto, tá? Então, eu vou citar alguns exemplos de conectores, tá? Então, você poderia usar o desse modo, o assim, o então, o portanto, diante disso, o logo, o não só, como também, o contudo, o todavia, o afim de que, o des de que, o assim que, e a lista não termina. São diversos conectores que você pode usar em seu texto e esses conectores vão fazer a conexão entre as partes da sua redação, né? Evitando que o seu texto fique todo quebrado, fique todo fragmentado, tá? Vamos ver como isso funciona na prática. Muitos problemas presentes na sociedade podem ser resolvidos pela educação. A educação é o principal caminho para uma sociedade mais digna e justa. A educação faz parte da formação dos indivíduos. É por meio da educação que as pessoas se tornam cidadãs e aprendem os valores e as virtudes para uma boa convivência em sociedade. A educação é importante para o mundo. Bom, veja que esse texto não articula bem as suas partes. Ele está todo fragmentado, todo dividido, cheio de períodos curtos, cheio de pontos. E ainda por cima, ele repete a palavra educação várias vezes. A repetição de palavras é uma consequência direta da falta de coesão do texto, da falta de articulação dos elementos do texto. Então, nós vamos usar os elementos conectores para conectar essas partes aí e vamos melhorar a coesão do texto. Vamos fazer o texto fluir mais, tá? Veja como vai ficar. Muitos problemas presentes na sociedade podem ser resolvidas pela educação, já que ela é o principal caminho para uma sociedade mais digna e justa. Então, veja aí que nós unimos duas partes do texto usando o conector já que. Antes, ele tinha um ponto final ali fragmentando ali, partindo o meu texto ao meio. Mas não precisa disso. Você usa o conector já que e você une essas duas partes. E, para não repetir a palavra educação, nós usamos o pronome ela. Portanto, ao usarmos o conector, nós estamos melhorando a coesão do texto, a fluidez do texto, a leitura do texto. Bom, vamos continuar. A educação faz parte da formação dos indivíduos e é por meio dela que as pessoas se tornam cidadãs e aprendem os valores e as virtudes para uma boa convivência à sociedade. Portanto, educar é importante para o mundo. Bom, aqui nós conectamos as outras partes do texto usando o conector por meio de que se juntou com o pronome ela formando por meio dela. Terminamos o texto em tom de conclusão usando o conector portanto. E, para evitar a repetição da palavra educação, eu resolvi usar o verbo educar. Agora, com esses elementos conectores, o texto flui muito melhor, o texto fica com uma coesão muito melhor. Antes disso, ele estava todo fragmentado, cheio de períodos curtos separados por vários pontos. Então, use os elementos conectores para articular as partes do seu texto e melhorar a coesão textual. Outro cuidado que você precisa ter é com o tamanho dos períodos. Jamais escreva um parágrafo inteiro num período só. Se você escrever um período muito grande, você vai afetar a clareza do texto e vai fazer o eleitor se perder. Veja o exemplo. Muitos problemas presentes na sociedade podem ser resolvidos pela educação, já que a educação é o principal caminho para uma sociedade mais digna e justa e ela faz parte da formação dos indivíduos e faz com que as pessoas se tornem cidadãs e aprendam os valores e as virtudes para uma boa convivência à sociedade e educar importante para o mundo. Veja que o período está longo, não há nenhuma pausa, a leitura vai correndo sem parar. Então, isso é muito ruim. Isso atrapalha a clareza e o entendimento do texto. Eu não posso fazer um parágrafo inteiro num único período. Você nunca vai saber quando uma ideia vai terminar, quando a outra vai começar, quando uma sentença começa, quando a outra termina. isso fica muito ruim para o leitor. Portanto, não faça períodos curtos demais, certo? Senão, o seu texto vai ficar todo fragmentado, todo dividido, e nem faça períodos longos demais. Senão, você vai prejudicar a clareza do texto. Você não vai deixar claro quando uma ideia começa, a outra termina, quando uma sentença começa e quando a outra termina. Bom, outra dica é a questão do paralelismo verbal. Use os termos verbais de modo adequado e uniforme para manter o paralelismo verbal. Vamos ver como isso acontece na prática. A sociedade tem menos problemas se as pessoas se respeitarem mais. Os verbos não estão concordando no mesmo tempo verbal. Então, para manter esse paralelismo, seria melhor se você escrevesse a sociedade terá menos problemas se as pessoas se respeitarem mais. Então, agora os dois verbos estão no futuro. Então, é isso que é paralelismo verbal. Mantenha o mesmo tempo do verbo, das conjugações do verbo ao longo da redação. Tome cuidado também com a caligrafia. Você não vai perder ponto com letra feia, mas sim você vai perder ponto com letra ilegível. Então, você precisa escrever de forma que o leitor entenda o que você está escrevendo. Está certo? Então, quando você for passar a sua redação a limpo, preste atenção para diferenciar, por exemplo, o R minúsculo do S minúsculo. Fica tudo parecido. Preste atenção para diferenciar o A do O. Preste atenção com os pingos no I e no J. Preste atenção no rabinho do C cedilha e não transforme o Tio em uma reta, em um traço. Faça o Tio direito. Então, esses pequenos detalhes fazem diferença. Tenha uma atenção especial quando você for passar a redação a limpo. Ok? Se você fugir do tema, todo o seu trabalho e todo o seu suor para escrever a redação poderá ir por água abaixo. Dependendo do tipo de fuga, você poderá perder tudo o que escreveu porque escreveu o que não foi pedido. Bom, existem dois tipos de fuga. A fuga parcial e a fuga total. A fuga parcial ocorre quando tangenciamos o tema, ou seja, nós não escrevemos exatamente o que o tema está pedindo. Nesse caso, nós escrevemos algo parecido com o tema. Não é o tema, é alguma coisa semelhante, alguma coisa parecida com o tema. Agora, já na fuga total, ela ocorre quando nós fugimos completamente do tema, ou seja, nós escrevemos um texto que não tem nada a ver com o tema original. Nós escrevemos algo que não tem nada a ver com o que foi pedido. E aí, nesse caso, não há o que fazer. A redação é zerada. Bom, para evitar esses tipos de fuga, para evitar esse tipo de catástrofe em sua redação, você precisa prestar atenção no significado de cada palavra que aparece no tema. Então, leia o tema várias vezes e preste atenção em cada palavrinha, porque cada palavrinha faz toda a diferença. Quer ver um exemplo disso? Veja, a importância da leitura é diferente de incentivo à leitura. São temas diferentes. No primeiro caso, você deve explorar os benefícios e as características positivas da leitura. Estou falando da importância da leitura. Você precisa mostrar que a leitura é importante. Já no segundo caso, o seu foco vai um pouco mais além. Você precisa incentivar a leitura. Não adianta só falar que a leitura é importante. Você precisa explorar formas e medidas para incentivar as pessoas a lerem mais. Então, esses dois temas são muito parecidos. Eles até se relacionam, são semelhantes. Mas cada um deles tem um foco diferente. Cada um deles tem uma abordagem diferente. E apenas uma palavra faz toda a diferença. Então, leia várias vezes o tema, prestando atenção em cada palavra, pois cada palavrinha pode mudar todo o sentido. Tome cuidado também para não restringir o tema demais sem necessidade, reduzir o tema. É só abordar uma parte do tema. Vamos supor que nós precisamos escrever sobre a importância dos rios para o Brasil. É muito comum pensarmos sempre nas hidrelétricas, gerando energia com as quedas d'água dos rios e tudo mais. Hidrelétrica, rio, tem tudo a ver. Agora, a redação não é sobre hidrelétricas, mas sim é sobre a importância dos rios. Eu não posso simplesmente reduzir o tema e escrever uma redação só sobre hidrelétricas como se o tema fosse a importância das hidrelétricas para o Brasil. Então, isso não é tudo. A hidrelétrica não é tudo. Além das hidrelétricas, nós podemos escrever que os rios ajudam na agricultura, irrigando as plantações, os rios ajudam nos transportes, escondendo toda a nossa produção por meio das hidrovias. E também podemos dizer que os rios tiveram um papel histórico fundamental na expansão do nosso território, lá no Brasil Colônia, na época das entradas e das bandeiras, quando não existiam estradas. Então, não reduza o tema, não limite o tema. Se o tema é sobre a importância dos rios para o Brasil, não fale só das hidrelétricas como se o tema fosse a importância das hidrelétricas para o Brasil. Escreva exatamente o que o tema está pedindo. Não aborde apenas uma parte dele. Agora, você tem que tomar cuidado para não extrapolar o tema, para não ir além do que o tema está pedindo. Se você precisar escrever sobre a importância dos rios, então, só escreva sobre a importância dos rios. Você não vai escrever, por exemplo, que o Brasil possui muitos rios e também um vasto litoral com uma costa cheia de riquezas, na qual é possível extrair petróleo em grandes profundidades. Não! Se você escrever algo além dos rios, você estará extrapolando o tema, você estará escrevendo algo que não foi pedido. Então, não escreva sobre o litoral, o mar e o petróleo, se o tema é sobre rios. Bom, então, tome cuidado para não extrapolar e também tome cuidado para não restringir, reduzir o tema. Ok? Cuidado também para não deixar uma ideia ir puxando a outra de modo descontrolado. Por exemplo, você escreve que os rios são importantes para a agricultura. Ok? Aí, você fala que a agricultura é importante para a economia. E aí, lá pelas tantas, você fala que a economia é importante para o governo, porque, com a economia, o governo pode arrecadar mais e mais, né? E assim, ele pode investir em educação, e com a educação ele pode construir uma sociedade melhor. Mas, para isso, é preciso resolver o problema da corrupção. Está vendo? Você já está indo muito além, né? Então, o tema é sobre a importância dos rios. Eu estou já falando sobre corrupção. Não tem nada a ver. Então, tome cuidado para não criar asas e fugir completamente do tema. Tome cuidado para as suas ideias não irem puxando outras e mais outras e mais outras até sair do foco do tema. Bom, então, é importante ler o tema várias vezes, prestando atenção em cada palavra, ok? Se você precisa escrever uma redação sobre a importância dos rios, então, você não pode escrever um parágrafo inteiro falando sobre poluição dos rios. Não, o tema não é sobre poluição. O tema é sobre a importância dos rios. Você vai falar da importância, não dos problemas dos rios. Então, tome muito cuidado com isso, porque uma palavra faz toda a diferença. Bom, para ilustrar tudo o que eu falei, né? Para dizer tudo o que eu falei de um modo mais didático, vamos supor que o tema seja sobre maçã verde. E aí, você escreveu um texto sobre maçã vermelha. Bom, você vai perder pontos porque você fugiu parcialmente do tema. Não vai perder tudo, até porque você escreveu sobre maçã, mas vai perder alguma coisa porque você escreveu sobre maçã de outra cor. Você escreveu sobre maçã vermelha e o tema pediu uma maçã verde, tá? Agora, se o tema é sobre maçã verde e você escreveu uma redação maravilhosa, uma redação incrível, uma redação emocionante sobre a vida dos cães, aí não vai ter jeito. Você vai tirar zero porque você fugiu completamente do tema. Mesmo que você tenha escrito uma ótima redação, você fugiu totalmente do tema, tá? Maçã e cachorro não tem nada a ver. Foi fuga total, então, não dá para se aproveitar praticamente nada. Agora, preste atenção para o seguinte. Alguns temas são abrangentes e abrem espaço para diversas abordagens, né? Mas o tema também pode ser apresentado junto com os textos motivadores. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque esses textos motivadores vão indicar o caminho que você precisa seguir em sua redação. Isso costuma acontecer nos vestibulares e no Enem e é uma forma de avaliar a sua interpretação de textos. Além de ser uma prova de redação, que vai avaliar se você sabe se expressar bem, se você sabe escrever bem, também é uma prova de interpretação. Vai avaliar se você interpretou adequamente a proposta de redação. Então, se você não seguir o caminho indicado pelos textos motivadores, você estará fugindo do tema. Esses textos motivadores podem aparecer de qualquer jeito. Podem ser artigos de jornal, podem ser poesias, tirinhas, podem ser imagens, como fotografias, desenhos ou então pinturas. O tema e os textos motivadores formam a proposta de redação. Você precisa interpretar todas essas informações em conjuntos para saber exatamente o que escrever. Em 2014, muita gente tirou zero na redação do Enem. Foram mais de meio milhão de redações zeradas. E a principal causa dessa catástrofe foi a fuga total ao tema. Naquela edição, o tema foi publicidade infantil em questão do Brasil. Porém, junto com ele, havia três textos motivadores. Não existia apenas essa frase, publicidade infantil em questão do Brasil. Havia vários textos motivadores, indicando o que você deveria, mais ou menos, escrever no seu texto. O primeiro texto foi sobre a aprovação de uma resolução que considerava a publicidade infantil abusiva. Nele, havia um trecho que dizia o seguinte. A resolução estabelece como abusiva toda a propaganda dirigida à criança que tem a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. Ou seja, a resolução afirma que a publicidade infantil é abusiva e explica o motivo disso. Mesmo que você não saiba nada sobre publicidade infantil, mesmo que você não tenha lido nada sobre o assunto, você acabou de descobrir que é uma coisa abusiva e que tenta persuadir as crianças para consumirem os produtos e serviços. Então, o contexto 1 já explica o tema. Já explica o que é a publicidade infantil e já fala das características da publicidade infantil. O segundo texto motivador é um mapa que explica as regras e as leis da publicidade infantil no mundo todo. Espera aí, como assim? Mapa, texto? É, texto também pode ser imagem. Lembra que eu falei que texto pode ser foto, pode ser desenho, pode ser tirinha, pode ser tudo que transmite, tudo que informa, tudo que transmite alguma ideia é texto. Não precisa ser necessariamente escrito. Então, o segundo texto foi um mapa. E com esse mapa, o candidato descobre que a publicidade infantil não está regulamentada em nosso país. Não existem leis oficiais regulando a publicidade infantil no Brasil. Então, além de a publicidade ser abusiva e persuadir as crianças ao consumo, ela também não está oficialmente regulamentada no Brasil. Falta regulamentação. E o terceiro texto diz que a criança precisa ser preparada para receber as informações do mundo exterior para, no futuro, ser uma consumidora consciente que saiba por que comprar e como comprar. Então, para escrevermos essa redação, nós precisamos levar em conta todas essas informações. Tanto que a proposta de redação começa com a partir da leitura dos textos motivadores, redija um texto argumentativo, dissertativo. Ou seja, não é só com o tema publicidade infantil em questão no Brasil que você vai escrever a sua redação. Você precisa levar o conjunto desse tema com os textos motivadores. São três textos motivadores indicando mais ou menos o que você deve escrever. Então, esses textos motivadores indicam o caminho que você deve seguir em sua redação. Os textos indicam que a publicidade infantil é abusiva, indicam que no Brasil não existem leis regulando a publicidade, indicam que as crianças precisam ser preparadas para lidarem com toda essa publicidade. Então, a sua redação precisa discutir essas questões. É isso que o Enem esperava do candidato. Então, tenha atenção com a proposta de redação. Leve em conta todos os textos motivadores. Porém, tome o cuidado para não copiar os textos motivadores. Não copie esses textos. Eles não estão lá para serem copiados. Mas sim, eles estão lá para indicar o caminho que você deve seguir em sua redação. Eles são o seu ponto de partida. É a partir da leitura dos textos motivadores que você irá escrever a sua redação. Em breve, teremos novidades no canal. Continue nos acompanhando e um grande abraço. Fique com Deus e até mais, pessoal. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?